o meu de pedrilhante de estrelha onde eu tô véi leque de pedra da gravidade pedaço de pedra da gravidade irmão pariu velho bicho aqui parecem fortes e eu tô tá aqui pariu hein o irmão que que eu tô fazendo aqui o bicho é forte não é pouco não mano o 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 Irmão, como que eu saio desse lugar? Ai, cacete. Mano. Como eu saio daqui, velho? Arco de rumo. Mano, como é que eu saio daqui? Vou ir embora desse lugar. Alguém, por favor, me fala como que eu saio daqui. Alguém, por favor, me fala como que eu saio daqui. Olha como eu saio daqui, velho. Olha como eu saio daqui. Olha como eu saio daqui. Vou passar aqui? Porra, mano. ai tem que foder jogo desgraçado ai uma graça aqui vamos subir 3 níveis em uma partida 87 é louco vamos subir mais né opa não consigo né os negócios ficam tudo em cima ai que que é isso aqui sigo de podridão é um joia então aqui é a saída agora onde é aqui que pariu viu eu não vou achar umas pedrinhas de forja sobrando aqui não mano impossível recuperar meus negócios né o que que é isso aqui pedra de invocar eu quero estar tudo aqui a mulher lá eu quero estar tudo aqui a mulher lá tem noite adorado aqui alguém me viu já ta nessa cana aqui é o que não percebe a gente pra se pegar ele é bem que tu corre não sei mesmo como é que é aqui ok não sei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano, se eu descansar aqui Tá Mas se eu descansar aqui Vou tipo Na covardia mesmo Vou ficar indo e voltando aqui Não tem um passo Pra poder o pau xigatando Deixa eu ver aqui As pedras que eu peguei Continua? Aparentemente a gente continua Né? Esses negócios pra tudo aqui Arpita do corcel Arco de runa Onde que eu vejo Minhas pedras de forja daqui Tá aqui, mano E assim É umas pedras de forja Interessante, viu Se passar essas pedras aqui eu nem consigo usar ainda Tá ligado? Mas levar ali ver se dá pra pegar mais Vamos Vamos Dar aquela agachada Mas não dá Mas deve ter umas coisinhas aqui pra pegar ainda Vamos dar uma olhada O que que é possível fazer Que a gente viu Tem uma olhada Tá bem Uma ideia, né? Não Tá bom, vai Tá muito fraco pra vir aqui Não sei nem aonde é aqui Que raio de lugar é esse? Onde eu to vei? Na moral mesmo Aqui tem O meu toque Irmão, sem brincadeira, não sei onde eu estou Não sei como eu saio daqui Música de combate Alguém correr atrás de mim? Cuidado da fixaria Irmão, na moral Onde é que eu vim parar vei? Dá pra abrir isso aqui? cias Cadê isso aqui? Ai 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 Ai... Nuno Ai ai Ah calma ai Tranquilo Tranquilo Mano, caralho O que é isso aqui? Pare na cabana além do portão sul É só isso Alguma edição vai entrar aqui né Talvez a barrinha aqui Minza errante apodrecido Vou colocar esse desgrama aqui Esse desgrama aqui é forte Puta pariu hein Mata o bicho, parece um demônio voando Na moral Mano, volta na estátua da mágica Vai vir um monte de que está a estátua Mas eu estou não Não, não, não Que louco Que isso, me deixa em paz Me deixa em paz Que merda é isso É Sai, sai, sai O que é que eu tinha que parar mano Oh, um prazer em ver Um prazer em verdade Eu sou Gali Um grande sage No meu dia, em qualquer lugar Eu esperava me pedir um favor quando uma de seus filhos virem Apenas estrapeando a morte Apenas estrapeando a morte, capaz de atravessar as costas de Aeimia Mas eu vou dar uma recompensa boa Se você acertar Eu vou te ensinar o segredo que você vê aqui A cidade que você vê lá Eu vou te encontrar novamente Você vai vir que há quatro Os três filmes Cara, eu vou fazer isso Eu vou pegar Apenas Фак O que? Eu vou pegar Aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Fragmento de vidro Será que esses bichos aqui eu consigo matar? Acho que não, né? Porra, se eles me travassem no meio de lugar nenhum, acho que não, né? Porra, tinha alguma coisa ali na frente pra pegar. Não, os bichos são difíceis pra caralho, não consegui matar nenhum. Mano, tô no meio de lugar nenhum, mano. Não sei onde eu tô, nem como é que eu vim parar aqui. Qualquer coisa me mata com um hit aqui nesse lugar. Mas tá jóia. Bom, eu vou terminando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu esse episódio. E eu volto amanhã com episódios diários nesse mesmo horário. Até mais e tchau, tchau.